Uma adolescente de 16 anos foi baleada na cabeça pelo próprio irmão de 19 anos. O caso foi aqui em Divinópolis, no bairro Icaraí. O irmão de 16, o irmão de 19 e essa tragédia na família. Beijei. Adolescente de 16 anos foi baleada no rosto dentro de casa no bairro Icaraí, em Divinópolis, e levada para o Hospital Santa Mônica. Foi o próprio irmão da vítima, de 19 anos, que a levou para o hospital. Ele alegou que estava dormindo dentro de casa e a irmã dele estava do lado de fora. Quando ele ouviu um estampido semelhante a disparo de arma de fogo e um barulho de uma moto, parece que em alta velocidade. Posteriormente, a irmã dele subiu correndo as escadas e caiu na sala pedindo por ajuda. Mas, quando a perícia foi feita na casa dos irmãos, toda a história apresentada caiu por terra. O jovem, então, contou uma nova versão aos policiais. Ele disse que estava no quarto, mexendo a arma que ele tinha comprado por curiosidade. Estava mexendo essa arma e a irmã dele abriu a porta e ele assustou. E no que ele levou, teve esse susto, ele efetou o disparo que atingiu a irmã dele. No guarda-roupa do jovem, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, uma réplica de revólver e munição. Não tem a numeração raspada, contudo, não é registrada. Ele disse que comprou por curiosidade, que ele acha bonita a arma. Então, ele comprou essa arma e é por isso que ele tinha essa arma em casa. O jovem foi levado para a delegacia. O corrente está sendo registrado como homicídio tentado. Os trabalhos de investigação vão continuar para averiguar se essa versão final dele realmente confere. E o delegado vai analisar e os trabalhos periciais vão continuar. É impressionante o trabalho da perícia. Só o perito, quando ele bate o olho, vê a posição, aquela coisa toda, já cai por terra mentira. Não tem como. Como eu sempre falo aqui, essa semana mesmo eu falei, não existe crime perfeito. Agora, nesse caso, vai ter que investigar para saber o que de fato aconteceu. E infelizmente, as armas, quando elas são mal usadas, quando elas são manuseadas por pessoas que às vezes não têm experiência, acontece isso. Ah, comprou por caixa bonito. Tem gente que defende, inclusive, o armamento das pessoas comuns, cidadãos comuns. Por quê? Os bandidos estão armados até os dentes. Mas, dessa forma não dá, né, gente? Segundo a PM, o jovem não tinha passagens pela polícia. E, de acordo com a Polícia Civil, ele ainda está na delegacia aguardando um parecer do promotor da infância. Também não entendi por que promotor da infância, já que ele é maior. E aí? Tem umas coisas que a gente não entende, não, mas essa é a resposta oficial que nós temos e que nós somos obrigados, não. Que nós temos o compromisso com você, né? É a resposta oficial. Pode não ser, de fato, mas é a resposta oficial.